Ah, esse case eu já conheço, o Paulo Heineken na área, vou até sentar aqui, vamos ver que guitarrinha é essa, quem acompanha o canal já deve saber, music meia axis, sim é ela, essa guitarra aqui é praticamente minha favorita, vamos às especificações, ela é basicamente uma Peeble Wolfgang também, com algumas diferenças, e as diferenças são brutais no som, mas a configuração é basicamente a mesma, aqui a gente tem um basswood, um tampo em maple, isso daqui é um flame maple, a ponte ela é no corpo, ela só vai pra frente, é uma music meia que na verdade é uma gotô, se vocês terem uma olhada certinho nela aqui, ela é uma gotô, quando eu tirei a ponte ela até tinha aquele esquema lá de bronze da gotô, o bloco lá, captação de marzio, custom, pra própria axis, eu acho que é custom AX, alguma coisa assim, ok, esse captador é realmente maravilhoso, o braço são 22 casas, essa daqui é no flame maple também, essa escala, dependendo de onde você olha, você vai ter uma figuração um pouquinho diferente, bem tridimensional, ela tá meio suja atrás, quando você virar, quando virar vocês vão ver, man, putz, essa escala aqui ela é maravilhosa, ela tem uma, é, básica da music man, né, um pouquinho reduzida, tal, assimétrica, daí o nome AXIS, né, esse projeto originalmente era do Van Halen, a diferença que é do Van Halen, a chave é aqui, e essa chave é aqui embaixo, que na minha opinião fica um pouco mais fácil de mudar, né, você se mexe menos, e mais fácil do que a pive, que é aqui, ah, é difícil falar dessa guitarra, é minha favorita, né, o som dela é bem aberto, né, em relação àquela pive, né, as duas são em basswood, mas aquela lá tem um som bem grave e essa tem um som bem aberto, provavelmente por causa dos captadores, a gente vai fazer um comparativo depois entre as duas guitarras, ok, ah, o headstock clássico da music man, né, 4x2, que na minha opinião é um dos headstocks mais legais que tem, ele deixa as cordas bem alinhadas, né, como vocês podem ver aí, se você não vê as cordas meio torta pelo headstock, é tudo bem retinho, bem alinhado, bem bonitinho, como deve ser, ok, a escala dela, o braço dela também é um maple, né, um flame maple, é, depender de de onde vocês olham, vocês conseguem enxergar um, o flame dela, certo, tem uns bird eyes perdidos por aí também, tem umas axis que elas, que elas vêm com bird eyes muito mais desenhados do que essa, né, feita em USA, São Luís Bispo, Califórnia, tá, rachas da Kaller, desses tipos de violão, né, das cachimbo aí, putz, nem tenho o que falar, cara, essa guitarra realmente, é, eu sou suspeito pra falar dela, né, porque é minha guitarra favorita, então, é, dispensa apresentação, ela tá totalmente suja aqui atrás, tinha uns adesivos, eu vou ter que dar uma limpada nessa, nessa menina aí, mas ela tá bem zera, bem nova, tem pouquíssimos riscos, só tirar essa, os adesivos que estavam aí atrás pra, pra ficar supimpa mesmo, tô com preguiça de fazer isso, né, dá um trabalho, cara, você nem sabe, de resto, meu, essa é a guitarra, cara, minha guitarra favorita, difícil falar dela, hein, olha que eu já tive Music Man, JP6, JP12, Peevey, Wolfgang, Gibson, Fender, ah, um monte de guitarra, Ribanes Prestige, mas essa daqui, é, pra mim é a número 1, valeu!